Agradecer a vocês, prefeito, agradecer a Ana Paula pela oportunidade de a gente estar demonstrando aqui a tecnologia, criando um ambiente para a Prefeitura de Uberlândia. Essa daqui é uma iniciativa nossa, uma iniciativa de quatro empreendedores da cidade. Somos todos nascidos, criados aqui em Uberlândia. A gente está trazendo esse tipo de tecnologia para o agronegócio brasileiro. O objetivo da nossa empresa é acompanhar os preços das commodities, principalmente café, soja, milho, e mostrar para o produtor, para o exportador, além do preço físico, quais são as tendências dos contratos futuros para ajudar a uma proteção de patrimônio, que é uma questão muito importante para o produtor fazer o RED, fazer a proteção financeira. E o que nos chama a atenção? A gente vive numa cidade, Uberlândia é uma cidade, que é uma cidade que tem uma vocação empreendedora muito forte. A gente admira o trabalho que vocês têm feito na gestão pública, mas sempre incentivando o empreendedorismo. E, nas últimas décadas, essa cidade virou referência nacional. Então, eu queria que vocês me dessem, assim, o porquê que vocês acham que Uberlândia aderiu a essa vocação tecnológica? Tanto na parte de gerar talento, quanto na parte de gerar empresas tão inovadoras. O que vocês acham que aconteceu na cidade? Bom, Maurício, primeiramente, eu agradeço essa oportunidade. Cumprimento vocês, quatro empreendedores, do seu nome, Maurício, da Sapiens, que chega aqui agora para introduzir essa inovação no agronegócio, na nossa economia. Você é uma pessoa que tem nos acompanhado daqui desde o início. Quando eu cheguei aqui em 2017 para cumprir o primeiro mandato, do terceiro mandato, nós tivemos que fazer vários investimentos na nossa cidade, criar vários mecanismos de incentivo, não só da economia, criando mais dois polos industriais. Também, nessa transição, nós estamos concluindo agora o polo tecnológico, que será uma outra grande inovação na nossa cidade. Também, aprimoramos no serviço público. Durante essa pandemia, nós já estávamos, naquele momento, fazendo várias ações de informatização da prefeitura, aproximando o nosso cidadão à prefeitura, através de online, através de programas, através de informativos. Tanto é que a cidade, nesse ano passado, conquistou o título de cidade inteligente, amiga da internet. Você veja o crescimento das exportações. Então, eu acho que isso tudo está envolvido com a tecnologia e com a inovação. Hoje, eu digo assim, o serviço público não acompanha a modernidade, certamente não vai atender o desejo do cidadão. Então, o nosso desafio aqui, e ainda bem que nós temos aqui uma empresa, a Prodaúbe, que é uma empresa pública também, administrada aqui pelo Reginaldo e por pessoas de competência dentro dessa empresa, que desde esse período de 2017 para cá, tem feito várias inovações, criados vários programas na prefeitura. Haja vista agora, por exemplo, essa fase da pandemia, de março de 2020 até os dias de hoje. A Prodaúbe foi fundamental, Maurício, para poder fazer, logicamente, as várias ações de saúde pública que nós fizemos aqui. Inclusive, nós fizemos toda a vacinação durante essa pandemia, através do SMS, através de e-mails, a pessoa recebendo o horário da sua vacinação, ponto de vacinação, enfim. Isso mostra que nós estamos evoluindo com as novas tecnologias. E com a sua chegada aqui agora, da sua empresa, ao lado dos seus companheiros, vocês vão chegar num grande momento do agronegócio brasileiro. Você tem que prestar atenção que, nesse momento, as dificuldades nossas aqui é de adquirir matéria-prima para os fertilizantes da agricultura. E nós estamos ultimando, nesse momento agora, inclusive com o convênio com o Banco do Brasil, nós discutimos isso ontem, a formatação de um protocolo entre o Banco do Brasil, a campo, a gás, para poder fazermos parceria com o Banco do Brasil, para incrementarmos novas linhas de créditos para as mineradoras, para os produtores rurais. Mas não é só para o grande produtor rural, não. É para o mico, pequeno, médio, grande, empresário, enfim. Desde a produção hortifruti-grangeira, fruticultura, aí você já passa para a agricultura, pastagem, soja, cana, café. Então, acho que vocês chegam num grande momento e tenho a certeza que a Sapiens dará grande contribuição neste momento para o agronegócio, não só de Uberlândia, de Minas, mas todo o Brasil. Prefeito, você tocou num ponto muito importante, a gente tem acompanhado essa adoção de tecnologia dentro do agronegócio, a gente vê a tendência de economia circular, a gente está acompanhando um pouquinho do polo agro-mineral aqui na região. Qual que é a importância que você, prefeito, que você, secretária Ana Paula, vem da participação de Uberlândia nesse polo agro-mineral, aqui no país como um todo? Olha, o primeiro polo agro-mineral lançado aqui na cidade de Uberlândia é uma maneira de você consolidar o uso do pó de rocha. O pó de rocha você tem através do basalto, do micaxisto, enfim, da ardosa, enfim, de várias rochas. Então, no momento onde nós temos a necessidade de reduzir o custo na nossa produção, usar menos defensivo agrícola, que o basalto tem o silício, ele fortalece a raiz da planta, a folha da planta, é menos defensivo agrícola. Agora, uma grande inovação que às vezes as pessoas não se percebem, nós temos três estudos internacionais que eu faço um cálculo seguinte, nós temos 15 milhões de hectares de área no Brasil Central. Leia-se, Noroeste, Minas, Quarto Triângulo, Goiás, Tocantins e o sul da Bahia. Aí são 16 milhões de hectares. Em florestas, pastagens, lavouras, café, cana, enfim. Aí nós temos aproximadamente, desses 16 milhões, a necessidade de recuperação desse solo. E através dos remineralizadores, que é o pó de rocha, você introduzindo 5 toneladas por hectare, você retira deste ambiente em torno de 2 bilhões de quilos de gás carbônico da atmosfera. Mais que a Alemanha ou o Japão. Então, você veja bem a importância desse momento. Inclusive, para, logicamente, o nosso meio ambiente. Então, eu acho que nós estamos buscando sempre inovar. Isso é um dever do serviço público fazer. E nós vamos persistir até o final e vamos apoiar todos os empreendedores de startups nessa área que queiram, conosco, evoluir e, logicamente, modernizar tudo aquilo que a atividade pública tem para oferecer para o cidadão. Eu sempre digo o seguinte, quando o poder público não pode muito, ele tem que ter o papel de facilitador. Então, esse é o meu entendimento. Agora, eu gostaria de ouvir a secretária Ana Paula, de Governo e Comunicação, qual a sua opinião? Porque parece que é só eu que estou falando aqui, não é, Mãe? Não, parece não. É porque se sempre dá o tom da melhor conversa. Eu acho que a importância de Uberlândia, hoje, se tornar pioneira, uma das cidades com as melhores startups, é também pelas condições da cidade inédita. Todo mundo, a gente tem o polo tecnológico que está saindo aí depois de tantos anos. Tem o UdLab, que foi aberto recentemente com o objetivo para atender as startups lá no Parque do Sabiá, que é um lugar extremamente gostoso de trabalhar e bem saudável. E, dentro da prefeitura mesmo, com essa pandemia, a Prodaúbe, que é a empresa da prefeitura, fez um excelente trabalho, onde, hoje, eu falo com a maior tranquilidade, a gente está, acho que, praticamente 95% informatizado, sem medo de errar. Falta ainda pouquíssimas coisas. Fizemos aí vários aplicativos. O aplicativo Mãe Uberlândia, que é para todas as mães de Uberlândia, todas as grávidas que acompanharem ali o nascimento do bebê, toda a gravidez e depois os primeiros anos. A gente tem o aplicativo Saúde Mais Uberlândia, onde a pessoa acompanha as filas nas unidades de saúde em tempo real. Ela sabe o medicamento que ela precisa, em qual unidade ela vai encontrar, na qual farmácia de qual unidade ela vai encontrar. A gente tem o Uberlândia Sem Dengue, que é também muito importante. A gente pouco fala desse aplicativo, que hoje você está na rua, você tira uma foto, você manda para o pessoal da zoonose, eles vão lá ver tudo direitinho. A gente tem o Salve Maria, que é um aplicativo extremamente importante de combate à violência contra a mulher. Então, acho que o Uberlândia despontou a prefeitura também. A prefeitura não ficou para trás. É isso mesmo que o prefeito fala. O que a gente tem que fazer é atender o cidadão da melhor forma possível. E hoje todo mundo quer ser atendido de dentro de casa, está sentado ali na sala, no computador, organizando as coisas, e está realizando tudo. E o Uberlândia, o Triângulo, é um centro de referência em Minas do agronegócio. Então, eu acho que é por isso que o Uberlândia e as startups do agronegócio também estão movimentando a cidade exatamente por isso, por Uberlândia ser esse polo e estar toda a região ligada aqui. Vocês fizeram um comentário duas vezes, uma fala do prefeito, outra fala da sua secretária, sobre o polo tecnológico, os polos tecnológicos. Eu vejo particularmente que o Uberlândia tem uma abordagem extremamente inteligente e também inclusiva nesse assunto de polos, porque você tem tanto o aspecto da descentralização que existia nas legislações municipais, como agora tem o aspecto da centralização, principalmente se materializando pelo polo tecnológico sul. O que vocês esperam que o polo tecnológico sul possa agregar dentro da cidade? Prefeito? O polo tecnológico sul está justamente em um ambiente universitário. Nada foi feito sem ser pensado. Logicamente, a facilidade de agregar as empresas ali, as inteligências do startup, e, logicamente, é a mão de obra que está próxima ali. Então, um ambiente tranquilo, um ambiente saudável. Você conhece lá, Maurício. Inclusive, é bom dizer, agradecer pelo tempo que você esteve aqui conosco, na prefeitura, colaborando com a gente, nos ajudando em várias fases dessa modernização. Então, aquele ambiente, ele foi um ambiente muito bem pensado. Um ambiente com preservação da natureza, um ambiente onde você dá tranquilidade às pessoas, dá tranquilidade ao pensamento, dá tranquilidade àquelas pessoas que usam muito as suas mentes para poder desenvolver os seus programas. Então, ela olha para um ambiente, por exemplo, Maurício, você conhece a Eduard lá? Ela vê a natureza. Então, na minha imaginação ali, é um momento que ela vai descansar, logicamente, dos seus atributos de pensamento, de desgaste, logicamente, da sua inteligência, enfim. E o ambiente também onde você encontra ali a sua mão de obra próxima. Perfeito. Então, eu acho que aquilo ali foi pensado de uma maneira muito feliz. Aliás, ali começou em 2011. É um projeto que nós começamos, eu tinha pressa dele, mas ali não adiantou ter pressa, porque nós tivemos ali várias entradas. Agora, nós estamos na fase final de lançar agora um novo protocolo, para um novo momento lá do Polo. E tenho a certeza que será uma grande inovação para toda a Uberlândia e para todos os envolvidos nesse momento tecnológico. Maravilha, prefeito. E, assim, para a gente vir caminhando para o final do nosso bate-papo, eu queria convidar, né? Assim, vamos pensar em colocar um ambiente desse, um metaverso para as interações da Prefeitura. O que vocês acham? Acho que vai ser legal. Será que dá para a gente pensar alguma coisa nisso, secretária Ana? Eu acho ótimo. Eu topo. Legal. Vamos fazer, sim. Para todo mundo gostar. Isso é muito importante. Uma pergunta, Maravilha. Se você que está interrogando, eu vou te interrogar. Pode interrogar. Nesse nosso ambiente aqui, a gente dá para conversar com quantas pessoas? Por exemplo, se eu quiser fazer uma reunião de secretários. 60 pessoas. A gente consegue colocar nesse daqui, nesse formato que a gente colocou aqui, 16 pessoas usando óculos e vendo, se vendo igual a gente e mais umas 40 pessoas nessa televisãozinha que está aqui do lado, que fica aparecendo aqui para nós, onde a gente tem algumas pessoas da Prefeitura que estão conectadas e nos acompanhando de uma outra maneira, de uma outra experiência. Então, a gente consegue fazer muita coisa nesse sentido. Outra pergunta. Sim. Essas pessoas que estão participando conosco, estão nos assistindo, nos ouvindo, tem como elas se manifestarem ou não? Perfeitamente. Se o Renato tirar ali o fone dele ali, o vermelhinho do mudo, ou o Gustavo, que é nosso sócio na Sapiens, qualquer um que tirar ali o som pode falar e pode pôr o vídeo também, Renato. Aparece aí para a gente. Vou dar o prazer da minha beleza para vocês. Está vendo? É bem interativo mesmo. Quem não está com um aparelho, prefeito, como o nosso aqui que nós estamos usando, nos enxerga como se fosse uma reunião no Zoom, uma reunião em outros aplicativos. Bem tranquilo, bem prático. A minha outra pergunta, por exemplo, ele pode, durante uma reunião de secretariado, enfim, uma reunião, ele pode fazer as suas observações, levantar a mão, sei lá, ou entrar? Perfeitamente. Perfeitamente. Pode compartilhar a tela do computador dele, mostrar arquivo, fazer tudo normal. A gente fica que num ambiente, o que é essa estrutura desse metaverso que está trazendo? é uma interação diferente, e é uma interação que traz o que eles chamam de realidade virtual, porque a gente mistura aspectos nesse mundo digital de questões reais, como essa tela, e o que eles chamam de realidade aumentada, que a gente leva o lado digital para o mundo físico nosso. Então, é um outro formato de internet que a gente está vivendo agora, que são essas relações. Outra coisa, Maurício. E qual que é a distância que a gente consegue, por exemplo, ter as pessoas nos assistindo, opinando e falando? No mundo inteiro. Posso estar no Japão e conversando com o senhor. Estou bem. Bom, meus parabéns. Obrigado, prefeito. E vamos olhar como nós vamos introduzir a prefeitura nessa nova era que você traz para a nossa cidade, essa grande inovação de tecnologia, e eu aproveito para cumprimentar você e todos os seus colegas e empresários que participam com você deste momento, dessa grande empresa que chega ao Berlândia. Muito obrigado, prefeito. Só para deixar o senhor ciente, a gente tem um plano de investimento para a cidade, são investimentos nos próximos cinco anos. Esse ano, a gente começa com reforço na equipe comercial e na equipe de desenvolvimento da cidade. As bases provavelmente vão ser aqui em São Paulo, para a gente estar em grandes centros, mas a base de comercializar no agronegócio tem que ser aqui, não tem jeito de não ser no Triângulo Mineiro. E te agradecer, prefeito, porque o senhor sempre deu apoio para quem trabalha muito e a gente gosta desse slogan da prefeitura, vamos fazer mais e vamos fazer bem. Então, aí é o caminho do sucesso mesmo. É verdade. É verdade. Vamos aproveitar, Maurício, e na próxima reunião de secretários, quem sabe a gente faz uma reunião dessa, né? Podemos fazer uma experiência. Esse modelo, para que eles experimentem e depois a gente pode até... Poder pegar um pedacinho da reunião e fazer essa experiência legal. Exatamente. Muito bacana. Nós estamos abertos para isso também. E nós abertos para servir também a prefeitura como cidadão e estar acompanhando o trabalho, estar apoiando. Tchau.